A corporação com sons como o reggae, jazz, rock'n'roll, a música clássica e todas as músicas populares e regionais que a gente tem em Pernambuco. O frevo, inclusive, entrou na história. A proposta de mostrar a música popular moderna, que é como eu gosto de falar, do som. Uma coisa que é uma luta, inclusive, nossa, é que existe essa música sertaneja, diferente dessa outra música sertaneja, que é a nossa mesmo, que existe uma identidade muito própria. E hoje, nós lá do sertão, nós não invocamos água. A gente não está mais com sede. Nosso problema agora são as psicosas, somos todos urbanos. O jovem do sertão pede que prestem atenção no que a gente diz e não no que a gente pede. Me brose um trecho, piagem, me coiceiro. Inale meus versos, coiceando a desespero. Vista gente G. Vista gente G. Em brose um trecho, piagem, me coiceiro. Inale meus versos, coiceando a desespero. Em brose um trecho, piagem, me coiceiro, piagem, me coiceiro. Em brose um trecho, piagem, me coiceiro. Um trecho, piagem, me coiceiro. Cidades guardeadas, corregos, mulugum Me empreste um beijo Nossa cama é cano do imbambu Nossa cama é cano do imbambu Vixa xip xip Vixa xip xip Vixa xip xip Quero ver vocês aí, ó Amalaê, Amalaê Ficinho nara Amalaê, Amalaê Cadê o povo, cadê o povo Seu povo baiano, menino Amalaê, Amalaê Vixa xip xip Vixa xip xip Bixa xip Vixa xip Ficha, 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 ficha Ficha, ficha, ficha Ficha, 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 ficha Ficha, 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 ficha Ficha, 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 ficha Iremos tocar uma música agora